Como eu já contei pra vocês, todo ano eu faço uma lista de resoluções, de metas que eu quero cumprir ao longo daqueles 12 meses. E pra fazer essa lista eu sempre tento levar em conta coisas pessoais, coisas relacionadas ao trabalho, sonhos que eu tenho, coisas que são possíveis, mas que são desafiadoras pra eu realizar durante esse ano. Sempre tento colocar algo que eu vou ter que sair um pouco da minha zona de conforto pra conseguir realizar. E aí como eu postei lá no Instagram e algumas pessoas falaram que queriam ver essa lista, até mesmo pra se inspirar, ter algumas ideias e saber como que eu faço a minha lista pra poder fazer também, eu resolvi compartilhar elas com vocês. Eu já tinha feito isso no ano passado, dá pra ver esse vídeo aqui no canal. E o legal de quando a gente compartilha publicamente uma lista de resoluções é que a gente toma uma responsabilidade maior, sabe? De tipo, ter que fazer o negócio dar certo mesmo, porque você sabe que tem mais pessoas ali que sabem dos seus projetos e que estão torcendo pra que esses projetos se realizem. Então compartilhar essa lista com as pessoas que você gosta, com algum amigo mais próximo, enfim, com alguém que possa te motivar é muito legal. E aí vamos lá, eu já tô com a minha agendinha e todo ano eu escrevo isso na minha agenda, porque a minha agenda ela me acompanha durante todos os anos, é onde eu anoto todas as tarefas, todas as coisas que eu tenho que fazer no dia a dia e essas coisas que eu faço no dia a dia, de alguma forma elas estão ligadas às metas que eu tenho durante o ano. Então escrever essas metas aqui me ajudam a estar sempre lembrando dos desafios que eu tenho a cumprir até o final do ano. E aí vamos lá. A primeira coisa que eu coloquei na minha lista desse ano é uma coisa que vai gerar uma mudança muito grande na minha vida, que vai ser mudar de apartamento. Por conta da gravidez a gente tá vendo um apartamento maior, então essa vai ser uma mudança que vai ser, assim, uma coisa que vai mexer realmente com muita coisa na minha vida, porque vai ser uma outra rotina, vai ser uma outra energia, vai ser um outro lugar, e aí eu vou ter que imobiliar esse lugar e deixar ele com a minha carinha, igual eu acho que esse apartamento aqui onde eu moro é. Eu adoro deixar tudo decorado, personalizado do meu jeito, então vai ser uma coisa que eu vou me dedicar muito a isso. A segunda coisa que eu anotei é gravar dois vídeos por semana aqui pro canal, porque no ano passado eu tinha me desafiado, eu tinha prometido que eu faria um vídeo por semana, eu consegui cumprir, foi bem bacana. O canal cresceu muito, e esse ano eu quero religiosamente conseguir fazer dois vídeos por semana, geralmente vão ser as terças e quintas, então eu tenho que programar a minha vida inteira pra conseguir gravar e editar e colocar esses vídeos no ar, mas eu acho que vai ser muito legal a gente estar mais próximo, eu conseguir falar de tudo que eu gosto, porque eu sempre tenho muita ideia, mas sempre me falta tempo pra poder fazer esses vídeos, então eu tenho que me organizar melhor pra conseguir fazer e colocar no ar pra vocês. A terceira coisa é que no ano passado eu comecei a estudar inglês novamente, porque eu estudei inglês durante um tempo, fiz intercâmbio, voltei, voltei a estudar, depois eu fiquei bastante tempo sem estudar e eu perdi muita coisa, e aí ano passado eu voltei, e esse ano eu quero começar a estudar em casa, porque eu comecei a fazer curso, mas eu acho que estudar qualquer língua é algo que exige que você se dedique em casa, que você dedique tempo realmente a aprender, e é isso que eu quero fazer esse ano. A quarta meta é uma meta relacionada à saúde, eu sempre faço uma meta relacionada à atividade física, como eu tô grávida, então esse ano a minha meta vai ser conseguir voltar ao peso que eu tinha antes de engravidar. Então, depois que eu ter o bebê, eu sei que vai ser um outro desafio, e aí até o fim do ano eu quero voltar a ter o corpo que eu tinha antes, eu não sei se eu vou conseguir, porque vai ser uma rotina completamente diferente, mas eu tenho esse objetivo. E pra isso, a quinta meta que eu coloquei é de me alimentar bem. Como eu tinha feito ano passado, né, essa meta de me alimentar melhor, essa meta em 2018 continua, que é de me alimentar melhor, de comer alimentos mais naturais, bem saudáveis mesmo. E aí eu coloquei a meta de comer doce só uma vez por semana, porque isso pra mim é uma coisa muito difícil, e eu não sei se eu vou conseguir cumprir, mas eu espero de verdade que eu consiga, porque doce é a minha tentação, assim, é o que eu não consigo, sabe, me controlar. Outra meta que eu tenho é de continuar esse projeto de ler com mais frequência, porque eu sempre amei muito ler, mas por conta dessa correria do dia a dia, a gente acaba deixando a leitura de lado. E ano passado eu me propus a ler doze livros, e esse ano eu mantive a meta de ler doze livros durante o ano. Então pelo menos um livro por mês eu tenho que ler. Mas eu espero que de verdade eu consiga ler mais do que isso. Outra meta que eu tenho é me dedicar mais ao blog e ao meu trabalho, e isso envolve aprender mais sobre marketing, marketing digital, então esse ano eu quero estudar e buscar mais conhecimento sobre esses assuntos que eu adoro, que eu sempre estudei sobre, e que eu preciso estudar cada vez mais. E a última meta, que é uma meta extremamente pessoal, mas é uma meta que eu faço questão de ter, e de levar muito a sério, que é de dedicar mais tempo a mim e a minha família. Então eu quero ter mais tempo pra poder ficar com os meus pais, com o meu marido, com a minha filha, de poder ir pro sítio, de passar mais tempo com a natureza, enfim, de ter mais tempo off, sabe? De ter mais tempo pra mim realmente. Então essa é uma meta que eu quero pelo menos um dia da semana, eu conseguir fazer isso com calma, e, sabe, largar toda a correria, estresse e tudo do dia a dia. Bom gente, então essas foram as minhas metas resoluções de 2018. Deixem aí nos comentários quais são as de vocês, se tem alguma meta aí que tá parecida. Não deixem de dar um like nesse vídeo, deixar sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui durante esse ano, e se inscrever no canal pra continuar acompanhando tudo que acontece. Um beijo e até a próxima!